Podemos começar, meu? Bom dia a todos novamente, já que fiz a gravação agora, né? Fazer de novo. Pra quando aquele negócio que eu posso postar na plataforma ontem, dez e pouca da noite? O que é que tem? O material de geografia. O que é que tem? É pra quando? Que postou ontem. Aquele material é pra vocês copiarem e terem no caderno. Quem puder imprimir, vai pegar a folhinha lá com o resumo. É a atividade da semana, não tem dia certo. Você vai pegar aquele resumo e vai colocar no caderno. Aquilo lá, prestem atenção. Na semana passada, nós começamos a escrever no nosso caderno num resumo desse capítulo novo que nós estamos estudando, né? As atividades econômicas e os recursos naturais. Quem estava na aula na semana passada copiou tudo que eu ditei. Mas, no nosso dia, lembra que foi o dia da viabilidade? Todos nos participaram. Então, esse resumo que eu disponibilizei lá na plataforma é para essa galera que não copiou. Se vocês observarem lá, esse texto que está lá, quem estava na aula na semana passada, já vai ter ele no seu caderno. Não precisa copiar nada. Entendeu? É destinado para aquelas pessoas que não puderam estar na nossa aula. Entendi. Por conta da internet. Quem estava, copiou, não precisa copiar nada. Tá? Tá? Eu deixei... Oi, Paulo Vitor. Pessoal, vou conferir o ponto. Vou desligar aqui seu som, tá bom? Tá, pode desligar. Galera, nós vamos, então... Eu lembro que eu deixei uma atividade para que vocês pesquisassem no caderno imagens de recursos naturais renováveis e não renováveis. Vocês lembram disso? Bom dia, Juliana. Entrou agora um pouquinho na aula. Tudo bem, Ju? Então, vamos pegar o caderno, porque eu quero ver aí, vocês vão ligar a câmera para me mostrar o exercício e a atividade feita. Tá bom? Eu vou anotar aqui. Vamos pegando o caderno, para a tia poder olhar. Breno? Breno Lima? Fez o dever? Quem fez o dever? Que eu deixei da semana passada? Ninguém? Não acredito, gente. Só escutei assim, cri, cri, cri. Só a Juliana? Sofia também? Eu preciso olhar, tá? Quem mais? Isaac? Matheus, você fez? Oi, Paulo. Não entendi. Fez não? Então, vamos lá. Quem pode me mostrar agora? Quem já está com o caderno aí em mãos, pode mostrar. Quem é que está aí com o caderno em mãos para me mostrar a atividade? Sofia, você já está com o caderno aí? Sim. Deixa a tia ver, então. Deixa eu só alterar aqui. Layout. Vou botar no destaque para ver melhor. Pode mostrar para a tia agora? Liga aí sua câmera para me mostrar. Olha. 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 Deixa eu paradinho para a tia ver, que a tia não está conseguindo enxergar. Ah, tá. E o outro? Muito bem. Ok. Muito bem, Sofia. Ok. Oi? Até eu fiquei sabendo que descobriram um novo planeta. Ah, sim. Eles sempre estão na descoberta de um novo planeta. Você viu onde essa informação? É. Na verdade, me passaram. Porque teve uma semana, não teve aquela lua que estava bem forte? E aquela estrela que estava bem forte abaixo da lua? Abaixo dela. Aí, eu comecei a montar um monte de teoria. E teve um dia que eu estava na casa da minha prima, e eu estava comentando com o Breno. O Breno, será que o Breno tem uma galáxia? Não sei. Aí, eu fiquei lá comentando. Eu falei assim, eu sou diferenciado, a NASA tem que me estudar. Vai, não. Vai, não. Pois é. Ó, tem um aplicativo que a gente pode baixar no celular, que o nome dele é SkyMap. E aí, você baixando esse aplicativo, de noite, assim, quando você pega e coloca o celular para o céu, nas constelações, nas estrelas, ele dá o nome das estrelas, dos planetas que estão no céu presente, na constelação. Quanto no hemisfério sul, que é onde nós estamos, quanto no norte, que é o contrário. Se você botar para baixo, ele vai dar... Porque depois me manda um... Depois me manda um link. Do quê? Desse aplicativo? É. Tá. Depois me manda um link. É bem legal, é bem legal. Tá, pode deixar. Juliana, agora me mostra aí sua atividade, por favor. Esse aí é o quê? Estou vendo só uma parte. Professor, eu fiz um link para eles. É o quê, Ju? Eu fiz um rio para representar a água e botei árvores do lado. Como era o que foi? E o outro, os não renováveis. Era para fazer os dois? Os dois. Você só fez de um? Aham, dois renováveis. Tá. Isaac. Oi. Mostra para ti o seu dever, que você fez a pesquisa. Os não renováveis. E os renováveis. Deixa eu ver os não renováveis ali em cima. Ok, ok. Professor. Oi. Isaac, fala com a maior cama. Ahn. Ahn? Isaac. O que que tá aí? Fala com a maior cama, oi. Ué, não tô nervosa. Agora, quem mais fez o dever? Só para eu poder terminar de olhar o caderno. Quem mais fez? Eu tô anotando a galera que fez aqui. Mais ninguém fez a atividade? Bom dia, Isabela. Tudo bem com você? Tudo. É, a tia tá olhando aqui, a atividade que eu deixei para a gente fazer. Tá bom, eu vou responder, né, tia? Aham. Na semana passada, eu pedi para que vocês colassem imagens de recursos naturais renováveis e não renováveis. Você fez? Pronto, peraí, se ela faltou. Ó. Ah, tá, entendi, entendi. Beleza. Então tá. Olha só. Então agora a tia já acabou de olhar a galera que fez a atividade. Quem não fez essa atividade vai ter que fazer, tá bom? É um exercício. E eu disponibilizei para a galera que faltou na semana passada o resumo de tudo que a gente falou, do que a gente viu na aula anterior. Então, quem faltou, vai lá na plataforma, vai lá olhar hoje, já está disponível hoje, para vocês copiarem no caderno, tá bom? Nós vamos continuar a nossa aula falando sobre esses recursos naturais. Vou voltar um pouquinho na matéria para a galera toda poder participar. E mais um pouquinho antes do final da aula, a gente vai fazer um joguinho sobre esses recursos naturais. Eu tenho um joguinho hoje sobre ele, tá? Oi, tia. O que? Tia, ela viu o coraçãozinho. Eu amo o coraçãozinho. Ah, vocês vão gostar. Tá bom? Então prestem atenção aqui na nossa tela. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente começar a conversar sobre esse capítulo. A galera, vocês gostam, né? A galera que vai começar acompanhando aí pelo livro, módulo 4, página 328. Ah, tá. Tá lá esse slide. Eu abri pra lá, tá legal. Então, página 328. Nesse capítulo aqui, nós vamos te falar um pouquinho... Ah, não é que eu estava na minha plataforma? Sobre as atividades econômicas. Agora eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone para eu poder explicar, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas e os recursos naturais. Bom, a gente já viu que existe uma relação entre o ser humano e o meio em que ele vive, né? Desde que o ser humano, ele entrou nesse mundão, nesse planeta, ele começa a modificar a natureza automaticamente para atender as suas necessidades. Nós vamos aprender que as atividades econômicas, elas se dividem em alguns setores da economia e que essas atividades econômicas, para acontecerem, para se realizarem, elas precisam da utilização dos recursos naturais. Vimos também que o ser humano, ele, com o passar dos anos, com o passar do desenvolvimento, das tecnologias, do trabalho, ele vem intensificando a sua forma de utilizar esses recursos naturais. Ora, o homem primitivo, quando ele era nômade, quando ele não tinha um lugar fixo para morar, quando ele migrava de lugar para lugar em busca de alimento, porque ele vivia da caça, ele vivia da pesca, da coleta de frutas, né? Bom, ele promovia pouquíssimas intervenções no meio ambiente. Por quê? Porque ele só retirava da terra, né? Solo, aquilo que era necessário para a sua subsistência. Quando que isso vai mudar? Quando temos o surgimento do trabalho. Quando o ser humano, com o trabalho, ele percebe que ele pode lucrar cada vez mais. Aí, os usos desses recursos naturais serão muito intensificados. Intensificados a tal ponto de que alguns já se esgotaram, alguns já estão entrando no limite de acabarem também, né? E o ser humano, ele precisa rever esse conceito de saber utilizar, se apropriar desses recursos naturais que a natureza nos oferece, mas de maneira consciente, pensando nas gerações futuras, de que mundo nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Só que assim, gente, o mundo que nós vivemos, né? Sobre o sistema capitalista, sistema econômico capitalista, ele tem um problema. Por quê? Porque ele é pautado no consumo. Ah, quer dizer, então, que o homem de hoje, ele é diferente do homem primitivo totalmente. Não é só porque nós somos sedentários, temos um lugar fixo para viver, não. Hoje, nós consumimos, nós consumimos e somos levados a consumir os produtos num grau que a gente não tem noção. As coisas entram, as propagandas entram tão assim normalmente na nossa vida, que a gente já nem percebe que estamos sendo levados a consumir. E por que nós temos essas propagandas? Para que as empresas, as indústrias, possam produzir cada vez mais e possam vender cada vez mais. Exatamente. E lucrar cada vez mais. E cada vez mais, não só, dependendo do negócio. Para produzir esses produtos, eles vão utilizando os recursos naturais. Vai chegar uma hora que nós vamos encontrar recursos para isso, né? Por isso que hoje... As pessoas fazem, às vezes, uns comerciais legais e vendem pra caramba. As pessoas também fazem um negócio simples, mas também vendem. Exatamente. Exatamente. Por isso que hoje é cada vez mais recorrente, né? O consumo. Vejam só, vejam só, gente. Vocês gostam de ver televisão? Sim. Todo mundo quer ver? Quem não gosta de ver televisão, eu tenho certeza que acompanha os youtubers pelo celular. Sim, eu. Só você, Paulo Guido? Eu sou de 400 e poucos inscritos. Eu sou de 400 e poucos canais. Tá vendo? E olha só, galera. Já pararam para analisar, ao longo do dia, que você for o dia inteiro para assistir TV, a quantidade de propagandas que existem... Ah, tá. Verdade. Durante a programação? Não é que a programação. Pra gente já é tudo tão normal, não é? Parece que já faz parte da programação. Não faz, né? E essas propagandas, elas vão tentando a gente, vão entrando na nossa mente, fazendo com que a gente queira e deseja aquele produto que está ali. Assim acontece também, quando vocês vão assistir o youtuber de vocês. Sempre tem propaganda no meio aí dos seus programas, do que eles apresentam. Sim, verdade. Tem um propósito. As empresas... Eu fico mais escutada. Oi? Eu fico mais escutada. Eu falo assim... Ah, eu devendo tirar as coisas... Mas depois eu peço... Se eu for uma loja, uma empresa grande, eu pediria para ter esses comerciais. Picotou um pouquinho, eu não escutei, que você falou por último, Paulo Vitor. Eu vou assim... Eu... Às vezes eu... Se eu falava assim... Ah, eu queria que tivesse comerciais. Eu não gosto, não. Aí, tipo assim, na frente, se eu quisesse ter uma empresa, se eu quisesse colocar o comercial. Eu estava jogando a pessoa, mas queria que o meu entrasse. Entendeu? Por exemplo... Por exemplo, gente, a coisa mais... Um exemplo mais simples que a gente não vive sem. O nosso celular. Gente, o nosso celular, a cada seis meses, as empresas lançam um aparelho novo. Aí você olha aquela propaganda, o seu funciona perfeitamente. Exatamente. Mas por que isso? Você pode estar no Brasil com 100 mil gigas e o outro ali que é novo com 100 gigas, você vai querer. Sim, mas o seu já está bom, funciona porque você quer, mas aí a propaganda te faz desejar aquilo. E isso acontece por conta do consumo, né? Para as pessoas não consumirem. Se não tiver propaganda, se não tiver consumo, as empresas vão falir. Só que tem um problema, gente. Tudo na nossa vida, tudo na nossa casa, tudo que nós temos na nossa casa e na nossa vida, possui um recurso que foi retirado da natureza. Tudo, tudo. Oi? E para falar a verdade, eu não quero nem botar o celular para ver as pessoas felizes em mim, né? Eles só querem o dinheiro da pessoa. Sim, com certeza. Eles só querem lucrar. Eles só querem lucrar. Só que olha só, tudo que nós temos na nossa casa, tudo que a gente pode imaginar... O que é o Joacim do J1 Mini, do primeiro celular da mãe, se você... Se as pessoas não... Eu acho que assim, daquele celular pequenininho, eles não iam lançar outro. O que eles vão lançando? Só tipo assim, para a desatenção. Vem, compra aí. Professora! É exatamente por isso. Oi. Professora. Oi. A mãe comprou uma bola de flagrante, foi 100 reais. É o quê? Aqui. É o quê? Eu vi ontem... Ah, tá. Eu vi ontem nos estados. Ah, sim. Nossa. Que bola feia. Do Flamengo. Ah, você parou. Eu tirei da apresentação do meu capítulo para ver bola do Flamengo, pelo amor de Deus. Ó, agora acabou. Aqui. Eu esqueci de te avisar. Eu dei... Ó, fechou o microfone para a tia poder explicar, senão a tia não consegue avançar. Tá bom, Jorge? Eu esqueci de te avisar. Jorge, página 358. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Tudo isso, essa nossa conversa que a gente está tendo aqui sobre consumo, é para a gente parar e analisar. Bom, eu tenho vários produtos, as empresas, as lojas, elas fazem as propagandas para nós consumirmos os produtos, mas a gente sabe que esses produtos, eles são fabricados a partir de recursos naturais, de tudo aquilo que é encontrado na natureza. Gente, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo já pensou? Todo mundo consumindo nessa mesma onda que nós estamos consumindo. Meu Deus. Daqui a pouco vai acabar, os recursos vão ser limitados. E a gente precisa repensar nesse uso desses recursos. Estamos falando tanto de recursos naturais, mas o que eles são? Olha lá. São elementos obtidos diretamente da natureza e que são retirados de lá para atender as nossas necessidades, para satisfazer as necessidades do ser humano. Então, tudo que a gente encontra na natureza é um recurso natural. Os minerais, as plantas, as árvores, o solo, o ar, a água, o sol. O que é isso? O recurso geralmente é perto de plantações que têm esses energias eólicas. Não, são áreas onde você tem uma grande quantidade de vento. Entendi. Tem um campo aberto, né? Para o vento fazer o resumo. Por isso, são essas áreas mais abertas. O presente de celular, elas nunca conseguem ganhar dinheiro do meu bolso. Porque eu sempre ganho. É o quê? Eu ganho o celular, minha vó me dá, o meu vô. Aí, tipo assim, da primeira vez que eu ganho, foi minha vó que tinha me dado. Aí, na segunda, eu ganhei na máquina de celular do shopping. Ah, tá. Sério? Agora, olha só. Eu nunca disse que eu ganhei no negócio. Olha, 61. 61. Agora, eu vou pedir para que todos fiquem com o microfone desligado. Para eu poder explicar aqui, tá bom? Depois, no final, aí eu pergunto e vocês vão tirando as dúvidas. Anotem aí, tá bom? Bom, e aí, nós vimos que esses recursos naturais são aqueles materiais que são retirados da natureza para atender as nossas necessidades, para a confecção de alguma coisa que nós vamos utilizar. Só que a gente já viu nessa conversa que nós tivemos até agora, que ao longo dos anos, a sociedade, ela veio ampliando e explorando cada vez mais a retirada desses recursos naturais da própria natureza para o desenvolvimento das atividades econômicas e com o aumento do consumo. Isso aí a gente já viu e já constatamos que acontece dessa maneira, certo? Então, os recursos naturais, galera, eles podem ser classificados de duas maneiras. Recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Vamos, então, relembrar a desclassificação. Os recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser repostos pela natureza, ou seja, eles não irão acabar. Por quê? A gente tem que considerar sempre o tempo de passagem de vida do ser humano. Então, esses recursos naturais renováveis serão aqueles que o ser humano, enquanto estiverem aqui na Terra, eles vão poder usufruir desses elementos. desses recursos naturais, está certo? As árvores. Ah, o ser humano pode desmatar, professora, mas ele pode replantar e ter novamente aquele recurso ali. Está certo? Ah, o solo. Professora, ser humano, através de uma prática de cultivo errada, ele pode esgotar os minerais daquele solo e torná-lo improdutivo. Sim, mas ele pode ter técnicas que evitem isso aí e continuar plantando no lugar. Então, todos esses recursos naturais renováveis serão aqueles que poderão ser repostos por essa natureza. Tá? E os recursos naturais não renováveis são aqueles que não podem ser repostos pela natureza, ou porque eles demoram milhões e milhões de anos para se recomporem. é o caso dos combustíveis fósseis. O carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Uma vez exploradas todas as reservas desses produtos, desses combustíveis fósseis, o ser humano não vai poder explorar novamente aquela reserva. Porque durante o processo de formação desses três combustíveis, levam-se milhões e milhões e milhões de anos. E o ser humano, né, gente, vive no máximo 90, 100 anos no máximo, né? Geralmente é 70 anos do tempo. Então, ele não vai conseguir explorar novamente aquela reserva uma vez esgotada. Tá certo? Além disso, esses combustíveis fósseis, galera, são altamente poluentes. Ou seja, eles provocam muitos danos ao nosso meio ambiente. Por isso que estão criando os carros elétricos. Sim. Então, por isso, olha só, o carvão mineral, que foi o primeiro a ser descoberto lá na época da Revolução Industrial no século XVIII, ele foi intensamente utilizado como fonte de energia nas indústrias. Só que a fumaça, né, que saía das chaminés dessas indústrias era altamente tóxica, porque o carvão polui e muito a atmosfera. Depois foi substituído pelo petróleo. O petróleo ainda é uma fonte de energia utilizada, mas que também é poluente. Hoje em dia, os países estão mais preocupados com essa questão do meio ambiente e buscam fontes de energia mais limpas, que não degradam tanto assim o meio ambiente, para substituir essas fontes de energia aí que nós temos dos combustíveis fósseis. Até porque os países, né, os que mais utilizam esses recursos aí que eu falei, eles sabem que trata-se de uma reserva finita, que uma vez toda explorada, eles não vão conseguir retirar petróleo dessa mesma reserva. E aí eles vão fazer o quê? Eles têm que ter um plano B. Eles precisam buscar outra fonte de energia para substituir, né? E eles têm buscado cada vez mais fontes de energia alternativas, energias limpas para isso. Esses minerais, não é tipo uma árvore frutífera, que dá fruta até para o outro. Oi? Vamos falar, essas coisas aí não é igual uma árvore frutífera. Todo ano dá. Isso aí, não é assim, né? Infelizmente. Bom... Não, ainda bem, aqui o petróleo farmá-lo no meio ambiente. É. O ideal seria não poluir, né? É, porque é um negócio natural. Não existe, né? Toda intervenção que o ser humano vai fazer no meio ambiente, gente, não existe essa coisa de não conseguir degradar. Infelizmente, qualquer ação que o ser humano vai fazer, na natureza, uma modificação que ele vai fazer, ele vai promover uma degradação. Agora, o importante é você pensar no desenvolvimento sustentável. É você tentar atrelar, juntar o desenvolvimento econômico, mas também pensar em preservar, né? Eu posso utilizar, assim, a madeira de uma parte de floresta, mas eu tenho que pensar no reflorestamento, para que daqui a alguns anos, essa floresta, ela esteja coberta novamente. Então, a gente precisa ter um pensamento de desenvolvimento sustentável. Senão, a gente vai entrar no caos daqui a alguns anos, né? Agora, olha só, galera, nós falamos dos recursos naturais e vimos que eles são classificados em recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Tudo que a gente retira da natureza é recurso natural. Dentre esses recursos naturais, existem os recursos minerais. Mas o que são esses minerais? São aqueles compostos químicos, aqueles agregados químicos, que foram formados através de processos de intemperismo físico e químico que vão ocorrendo na superfície terrestre. E aí, eles vão se modificando em relação à origem da sua rocha matriz. E aí, eles vão formando os minérios. Existem vários tipos de minérios. O parço, a argila, o ouro, o ferro, a prata, vários desses recursos, tá certo? E esses recursos se dividem também. Eles podem ser classificados como recursos naturais metálicos e recursos naturais não metálicos. Os recursos minerais, eles têm grande importância na nossa vida. Seja para exploração de jazidas, seja para utilização das nossas casas, nós vamos perceber que tudo que existe na nossa casa tem um recurso mineral. Gente, tem um recurso mineral, tá? Seja ele metálico ou não metálico. Mas o que são esses recursos minerais? Olha lá. Os não metálicos... Os não metálicos são aqui... Tudo, tudo não. Porque a árvore, o solo, a vegetação... Não é. Não é. 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 Mas minérios são todos aqueles aglomerados que passaram por processos físicos e químicos e que se transformaram aí em um mineral. Recursos minerais não metálicos são aqueles minerais que nós utilizamos na construção civil, em processos industriais. São aqueles minerais que não têm uma boa condução de energia, tá certo? Então, que tipo de minerais não metálicos que a gente encontra aqui? A argila, o quartzo, o granito, o cascalho. Tudo isso são minerais. Essa pedra é em corta-berça. Oi? Essa pedra é em corta-berça. Que pedra? O quartzo. O quartzo que eu estou falando? Sim, mas ele não tem valor agregado. Assim, para... Valor econômico, digamos assim. Como o ouro tem. Ele até tem um valor. Ele é vendido, óbvio, né? Mas ele não tem uma boa condução de energia. Então, ele entra nos recursos minerais não metálicos. Os recursos minerais metálicos são aqueles que têm uma boa condução de energia. A base da sua formação é no metal. Tem algum tipo de metal nele. Então, nós vamos encontrar o ouro, a prata, o ferro... Oi? Entrou ouro no slide. Então, os recursos minerais metálicos. Não, mas os outros, prata, cobre, alumínio, ferro... Isso. Esse aí são os minerais metálicos. São aqueles recursos que têm em sua composição um certo tipo de metal e têm uma boa condução de energia, tá? Então, eles são conhecidos como recursos minerais metálicos, ok? Agora, olha só. Vamos olhar esse slide aqui. que têm dentro da nossa casa e que levam esses recursos minerais. Olha, tudo na nossa casa. Olha aqui, uma mesinha de computador aí, que alguns já devem estar sentados aí na sua mesa. Olha só, o que tem no computador? Gás natural, petróleo. Nós vamos ter cobre, alumínio, níquel, quarto, areia. Olha só a quantidade de recursos que nós temos em uma pequena parte do que tem na nossa casa. Agora, se a gente colocar tudo, é muita coisa. Olha aqui no banheiro, gente. Quarto, calcário, alumínio, chumbo, cobre, zinco, gesso no teto. Quem tiver teto, no teto, gesso. Aqui na sala, olha lá. Prato, alumínio, argila, calcário, cobre, zinco, tudo isso são recursos minerais e que nós temos na nossa casa. Então, imaginem, isso é só na nossa casa. Coloquem aí na casa de todas as pessoas do mundo inteiro a quantidade de recursos que nós precisamos para fazer todas essas coisas. Sete bilhões. Vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que vai dar problema, não vai? Aham, e coloca aqui eles... Vai chegar uma hora que vai dar problema, por quê? Porque as pessoas vão encontrar, começar a... Esses recursos vão ficar em falta, né? A escassez... Exatamente. E aí nós precisamos repensar esse uso aí. Mas do jeito que a sociedade, ela se encontra, vocês acham que nós estamos caminhando para repensar no uso e do consumo dos recursos naturais? Não. Ou não? Não. Ah, agora... Oi, Paulo Vitor. Porque se tudo é derivado de alguma coisa natural ou nem tudo, e as coisas que não são... Como se fala? Não são repostas na natureza, como que as pessoas vão fazer? Quer dizer, depende do consumo. Só que na atualidade, a sociedade do mundo todo, nos países capitalistas principalmente, nós temos essa ideia do consumo. Dessas propagandas que fazem a gente querer cada vez mais consumir, mais e mais. Brasil, Estados Unidos... Todos os países capitalistas. A lógica do capitalismo é o consumo, né? Tem que vender mais para lucrar mais. Então, se nós continuarmos com essa mentalidade de consumo exacerbado, vai chegar uma hora em que esses recursos que não são renováveis, eles irão faltar. Assim como esses recursos minerais metálicos, eles podem vir a faltar. Uma vez exploradas todas as vazias e reservas, não encontraremos mais. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai substituir? Então, precisamos ter esta consciência do uso desses recursos. Tanto da água... A gente já estudou a água em capítulos anteriores. A gente viu a importância dela, apesar de ser um recurso natural renovável, a gente sabe que a água do planeta não vai acabar. Até porque três quartos do planeta é formado por água. O que pode acabar e entrar em escassez é a água potável. Mas como nós temos tratado essa água doce do planeta? Com descaso, porque os rios estão poluídos, as pessoas estão consumindo de maneira errada, promovendo o desperdício da água. A gente já viu que existem populações, existem países que estão em guerra por conta da água, pela dificuldade que eles têm em conseguir água potável. Então, a gente precisa... É urgente essa questão. E o mundo inteiro, não só o Brasil, repense sobre essa utilização desses recursos naturais. Tem muitos países lá no continente da África do Sul que não têm água direito. Aí eles têm... No continente africano, no África do Sul é o país. Que não têm água. Eles têm... São países muito pobres, né? Principalmente na África Subsaariana. E que encontram muitas dificuldades em conseguir essa água. Então, nós precisamos repensar. Sociedade, né? Todo mundo junto, repensar no uso disso aí. Bom, agora eu pedi que vocês abram o livro de vocês. Na página 330. Fiquem com o caderno em mãos também, que eu preciso só colocar o último tópico sobre os recursos naturais no caderno de vocês, tá? Tá ok, Tia, mas se for um... Tinha que contar. Agora, na página 330, nós temos uma parte em que fala sobre os recursos minerais. Quem pode ler esse primeiro parágrafo pra mim? Eu. Eu, Paulo. Breno. Olha só, Paulo Vitor falou primeiro, então ele leu o primeiro. E você leu o segundo, tá bom? Ah, vamos fazer o seguinte. Olha só, esse primeiro e segundo parágrafo, Paulo Vitor lê. E o Breno Lima lê o terceiro. Os minerais metálicos, tá bom, Breno Lima? Tá bom. Então vai lá, Paulo Vitor. Principalmente os seres humanos, a gente não vê que os minerais utilizados principalmente na produção industrial e na alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais metálicos e não metálicos. De modo geral, esses... Sim, eu falei. Sim. Se perdeu? Não, falei. Não, pode ler essa segunda frase também, Paulo Vitor. Eu já tava no segundo parágrafo, o terceiro é Breno. Ele leu essa parte pra você. Ah, eu já li. Eu não li. Picotou aqui pra mim, não ouvi não. Vai então, Breno. Os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz... Pode ler então, Breno Lima. Olhando, professor. Os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz, diferenciam-se pela presença ou não de metal em sua composição. Podemos citar como exemplos de minerais metálicos ou ferro ou ouro e a prata. Alguns exemplos de minerais não metálicos são o calcário ou o sal de cozinha. Professora, essa câmera travou. Por que essa câmera travou? Por quê? Platia, ouça... Já entendi por quê. Por quê? Eu já entendi por quê, eu não consegui te ouvir, porque a minha conexão aqui deu uma oscilada. Entendi, por quê? E é que eu não consegui falar o sinal de Breno. Fala, Paulo. E o seu óleo também estava travando muito, contando muito. Sua câmera também estava travando. Era a minha conexão. Agora eu estou travada ainda? Já voltou ao normal. Ah, tá. Beleza. O sal e o calcário não é um exemplo de minerais metálicos? Sol não. Sol não é mineral, não. Porque ela é só mineral. Sol não é mineral, não. Sol é recurso natural renovável. Tá? Não pode confundir, não. Então, aqui, gente, o calcário é um recurso mineral não metálico. Página 330, tá? Agora, olha só. Vocês vão grifar esse último parágrafo que o Breno falou aqui. Os minerais metálicos e não metálicos até o sal de cozinha. Tá bom? Grifem todo esse parágrafo. Qual, professora? O último parágrafo que o Breno leu. Os minerais metálicos e não metálicos. Acabou de grifar esse parágrafo, eu preciso que vocês anotem aí no caderno o último parágrafo desse texto que eu ditei para vocês na semana passada. Lembrando que a galera que faltou na aula de semana passada vai ter que deixar um espacinho para copiar o texto que está lá na plataforma disponível. Tá? Hoje... geografia versus meio ambiente, agricultura, as atividades econômicas e os recursos naturais. Esse texto para vocês eu farei em qual parte? Quem estava na aula passada, a gente editou até que parte. Eu sei que a senhora não gostou, mas eu não gostou. Não renovados. Aí a senhora falou não renovados, aqueles recursos que não podem ser repostos pela natureza, exemplo, petróleo, carvão mineral e etc. Eu dei essa parte toda. Vocês vão colocar a data de hoje e agora vocês vão continuar o textinho. É só um parágrafo só. Vou esperar vocês colocarem a data aí, por favor. Ah, não é muito grande não, porque eu tinha umas 10 é pequeno. É só um pouquinho que era muito linda. Hoje é dia 7 de outubro. Pois é. Hoje é dia 7 de outubro. Eu vou fazer um ano melhor. Se Deus quiser, ele vai ser muito melhor, gente. Ano que vem vai ser o ano para nós. Vai ser, tenho certeza. Eu vou falar 2020 da minha mente. Nós vamos entrar para a história, gente. Sim, porque a gente sobreviver o futuro. É sério. No futuro, para os filhos de vocês, eu vou falar para os meus netos, que estivemos um... Professora. 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 Tal, 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 sobreviver àquela pandemia. Ô, professora. Professora, a gente vai fazer a continuação do caderno. Professora. Professora. Oi, Breno. Eu vou contar de 2014 e em diante. 2020 eu não vou contar, não. Você vai pular esse ano? Vou. Ah, então eu vou... Não, calma aí. Não, vou pular a parte que o Brasil tomou de sete anos vou pular. Ó, agora nós vamos... Eu vou ditar aqui para vocês, senão não vai dar tempo de a gente jogar. Vamos lá. Deixa eu ditar esse parágrafo. Posso começar? Você tinha mesclado. Os recursos... Os recursos... Minerais... Ah, professora. Eu estou procurando. Depois eu te mando o posto, Breno. Depois eu mando o posto para ele. Tia, pode falar. Ó, os recursos minerais. Coloquei aí no chat para vocês. Ah, tá, Viola. Colocou no chat. Podem ser classificados... Como? Podem ser classificados... Como? Dois pontos... Recursos minerais metálicos... E não metálicos. Todos já copiaram? Não, estou copiando. Acabei. O que é isso? Ô, Tia. Essa semana a senhora falou que seria time mesclado. O quê? Meninos e meninas. Para isso. Ó. Os recursos minerais metálicos... Deixa eu colocar o greve aqui. Vai ter mais, Tio. Porque na próxima folha... Eu tenho que dar negócio lá dos recursos... Que eu tenho que colar. Eu só tenho mais um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis... Dá, tem. Dá sim, um pouquinho. Só tem sete minerais... Não metálicos. São aqueles... Aqui o grano e meleta extremo. Não, vai dar para você copiar. É um pouquinho. Pronto. São só esses aqui. Só esse aqui. A linha... Eu... Eu... Fico rápido ali no meu caderno, mesmo escrevendo com linha pequena. Hã? Mesmo eu não usando, não colocando minha letra normal, com a letra pequena, ocupa também a maioria da parte da linha. Entendi. Não adiantou muito você diminuir a letra, né? Mas pelo menos eu gasto menos espaço. Tá. Agora eu vou aguardar vocês acabarem de copiar essas frases aí. Pra que depois a gente possa jogar. Mas primeiro tem que terminar de copiar. Ô tia, tipo assim, eu acabo de escrever uma linha, aí a hora que eu acabo de escrever, quando eu tô no final da linha, é o final da palavra da segunda linha e da primeira. Na primeira linha acabou com aqueles, e na segunda acabou com o exemplo. Paulo Vitor? Paulo Vitor, você já acabou de copiar? Acabou. Então tá, ó. Agora vamos acabar, senão a gente não vai conseguir jogar. Já ativa aí meu microfone. Já ativa aí meu microfone. Fala aí, Breno. Eu nunca vi uma pessoa falar tanto na vida, ele passou o meu recorde. Pois é, pois é. Eu nunca vi uma pessoa falar tanto na vida, ele passou o meu recorde, ele passou o meu recorde. Preciso de que vocês me informem quando terminarem de copiar, tá bom? Tô abrindo aqui o joguinho. Enquanto isso, a tia vai fazendo aqui a chamada, tá bom? Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Falta. Ana Clara. Falta. Breno Santana. Tá presente. Breno Lima. Emanuela. Presente. Gabi. Faltou. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. Eita. João Pedro. Faltou. Jorge. Presente. Juliana. Aí. Júlia. Você tá aqui. Eu tô aqui, Júlia, tá aqui. Tá. Casey. Presente. Aí. Lara. Acho que ela faltou. Tá. Maria Luíza. Botou no chat. Uhum. Maria Raíssa. Mariane. Matheus. Filipe. Presente. Matheus Monteiro. Presente. Miguel. Milena Rosas. Presente. Tá aí. Milena Gabrieli. Pode. Tá. Paulo Vitor. Tá aí. Diz mim. Samuel. Presente. Paulo Vitor. Ela é de geografia. Sofia. Presente. E Thalita. Presente. Eu já falo isso. Vocês já acabaram de copiar? Sim. Não dá pra falar. Não precisa falar. Todos acabaram de copiar? Sim. Não. Preciso que vocês acabaram. Beleza. Agora eu preciso que os outros respondam, por favor. Quem já acabou de copiar? Eu tô fazendo. Como professora? Tá bom. Eu vou aguardar vocês pra gente poder jogar. Tá? Eu tô acabando. Tá bom. Mas precisa me avisar. Ó, professora. Acabei, hein? Eu tinha toda vez que eu vou falar minha presença. Eu falo... Minha presença. Eu falo Disney. Aí, Brano, hoje, só porque tá na aula de geografia, vai lá e já falou. Tá, 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 tá. Caguei. Jonas, menos. Paulo Vitor também. Paulo Vitor, você gosta de falar pra caramba, hein, Paulo Vitor? Eu gosto de falar. Ah, eu desligo, ele liga de novo e vai falar. Não, tia, foi. Ele não aguenta. Tia, fui eu que desliguei. Fui eu que desliguei. Ele não aguenta. É porque eu sou muito animada, tia. Tem um joguinho lá, chamada Free Fire. Vai ter um recorte. Tem um joguinho, chamada Free Fire. Eu não consigo jogar, porque eu fico muito espalhaçada. Eu fico o tempo todo. Aí, quando eu acho alguma coisa boa, eu fico fazendo leilão. Tipo assim, me dá tudo isso. Só por fazer disso, ontem, 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 eu perdi a partida só porque eu tava fazendo leilão. Pois é, mas aí acaba distraindo o colega que tá copiando e demora mais tempo pra gente jogar. Júlia, você já acabou de copiar? Sofia, acabou de copiar? Eu estou acabando. Tá bom. Abre essa porta, então, por favor. Tá bom, obrigado. Não, tá bom, jovem? É, já, eu acho. Milena, você já acabou? Milena 1 e Milena 2? Tô acabando. Tá. E aí, eu deixei também já uma atividade para vocês fazerem em casa. Página 332. É o seu marido que tinha que estar lá atrás? Não, ele é o meu filho. Professora, eu quero ir da senhora. Ele veio pegar o material dele pra ele assistir a aula dele. Eu estou com uma barra deles, entende? Ele falou com uma barra só, né? Hã? Porque teve uma pessoa que falou com uma barra só. É ele. É ele. Ele tem 18 anos. Tem, tem. Ah, tá explicado. Coitado de Gustavo. Jonas conhece. Professora, a senhora tem um filho que fazer a catequese, não tem? Hã? A senhora tem um filho que fazer a catequese? Faz, Miguel, do meio. Ih, tá. Eu sei quem é. Podemos, todos já acabaram de copiar. Juliana, Sofia. Já acabou, professora. Jorge, acabou mesmo? Eu só conheço a tia Fabiola mesmo, da Fabiola. Pode. Isabela. Já acabou? Isaac? Tá, todos já acabaram então, né? Sim. A gente tem um jovem, tá? Tá, vocês já jogaram esse joguinho comigo, é o Carruth mesmo. Ok, meninas. Vou jogar o link aqui. O time mesclado. Ó, disponibilizei o link aí pra vocês entrarem nesse site. E eu agora vou disponibilizar o Game Pin pra vocês colocarem lá para entrarem no meu jogo. Ah, tá, deixa eu pegar meu celular, tia. Deixa eu pegar meu celular. Olha, a pessoa pode até jogar com um celular só. O problema é que vai acontecer. Vocês vão ter que olhar no Meet as perguntas e depois minimizar pra ir pro Carruth pra marcar a resposta certa. Todos já fizeram esse domínio, né? Então, não precisa explicar novamente, não, né? Todos se lembram como ele funciona, né? Tem que perceber o tempo dela. Tá. Não precisa explicar. Ô, professor. Oi. Pode falar o... O... Já tá aqui no site. Ó, a Juliana já entrou. Tô compartilhando a minha tela do jogo com vocês. Professor, a senhora tem que mandar o link. Eu já mandei aí no chat. Tá aí no chat. Antes do número. Pode mandar pra mim, por favor, porque eu saí aí, não deu pra... Posso. Alguém já mandou, né? Ninguém mandou aqui. Vou ter que entrar no meu casão. Peraí, não tem problema, não. Eu mando agora. Tá, calma aí, mas eu vou ter que entrar pelo celular. Então, tô abrindo aqui o Meet. Obrigada. De novo, a senha tá aí. Ó, Jorge entrou, a Thalita e a Juliana. Estarei aguardando todos vocês. Vou refrescar a memória de vocês, hein? Ó, o jogo é o seguinte. Vocês vão olhar pelo celular, pela tela do Meet. As perguntas, cada resposta. Quem é que tá com o microfone ligado aí? Desliga, por favor. A resposta. Ela vai estar... As respostas estarão identificadas por cores. Então, vamos supor, na pergunta aí, a resposta correta é de amarelo. Beleza. Eu já sei que é o amarelo. Vou lá na tela do Kahoot, vou minimizar o Meet. Vou lá no Kahoot e clico no amarelo. E aí, quanto mais rápido responder, maior a pontuação. Óbvio, caso a resposta esteja certa. Tá bom? Ih, ainda falta entrar muito... Professora, não começa no comentário. Se envia o link novamente. Quê? Envia o link novamente, fazendo favor. Quem é que tá tentando entrar com o login de Vanessa? Vanessa. Quer que jogue? Você quer que jogue de novo o link? É exa... É. A Milena já colocou. O link e a senha. É exa... Tá. Entendi. Deixa eu só fechar agora. Ó, ainda falta mais gente, hein? Cadê o povo? Eu tô entrando, tia. Ó, já chegamos ao horário do nosso intervalo. Vocês querem continuar o joguinho? A gente continua. Vai passar uns cinco minutinhos, tá? Do intervalo de vocês, tudo bem? Abre, Carol. Professora. Oi. Qual é a sua? GamePin 4... 4582-038. É o número do GamePin. 4582-038. Nick Game. Nick Game. Quê? Não, Nick Game é o nome do jogo. É o nome que você vai entrar. Pra poder colocar aqui. Coloque seu primeiro nome. Entrei, tia. Pronto. Tá. Quem mais? Quem mais? Eu abri meu nome e coloquei meu nome. Tá, beleza. Já vi. Quem mais? Vai entrar aqui. Professora, eu não tô conseguindo entrar. Nem eu, professora. Por quê? Tá ficando tudo branco. Então é a internet que tá oscilando. Quando a internet fica oscilando na nossa casa, a gente não consegue entrar direito no jogo. Não consegue, eu tive que fechar parte de novo. Só pra entrar. E o Zach também adorbeu o nome dele. Colocou o Zach. É. Quem mais? Professora? Hã? Eu troquei o nome porque eu não tava conseguindo entrar. Tá bom, não tem problema não. Você é o Zach, né? É. Tá. Quem mais? Quem tá tentando entrar? O Kahoot é o melhor joguinho que a senhora colocou. Verdade. Então vamos lá. Quem vai ganhar hoje, hein? Não tem ninguém que vai ganhar hoje. Quem é que vai ganhar hoje? Tia, quem é que tá com o nome? Não tem ninguém com o nome aqui na sala. Hã? A Thay, Júlia. A Thay, Júlia. Então, qual não é? Podemos começar com o Kahoot? Tem mais alguém? Em nós. Em nós. Em nós. Eu? Ah, podemos então. Porque uma vez que eu começo o jogo, eu não vai poder entrar depois não, hein? Não pode. Vamos? Podemos começar? Vamos. Vamos. Beleza. Então vamos começar o nosso Kahoot. Porque sempre quando eu começo esse joguinho, meu coração tá na boca. Ó. Vamos começar o nosso Kahoot sobre os recursos naturais da nossa aula de hoje. Vamos lá. Começou. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Obrigada. Todos os recursos encontrados na natureza e que são usados pelo ser humano é chamado de recursos naturais, recursos industriais, recursos minerais metálicos, recursos minerais não metálicos. Bora respondendo mais rápido, galera. Para a pontuação ser maior. E ainda falta muita gente responder, hein? Vai acabar o tempo. Acabou. Acabou. Ah, moleque! Perdei. Vamos ver a pontuação da aula. Por que eu saí do jogo? Não, você não saiu do jogo. Eu entrei no site e apareceu que eu tinha saído do jogo. E eu não sei te dizer não, hein? Breno Lima tá lá na frente, hein? Próxima pergunta. Qual? Chamamos de o espaço que foi alterado pelo homem. Paisagem? Respondei. Espaço natural? Espaço geográfico? Vamos lá. Responde rapidinho, gente. Fale mais rápido. Eu apertei o botão errado. Acabou no tempo, hein? Aê! Espaço geográfico. Vamos ver a pontuação. E Juliana, isolada lá na frente, seguida de Julia. Cadê Paulo Vitor, gente? Eu, tia. Eu errei a primeira. Chamamos de recursos naturais, aqueles recursos que são repostos pela natureza. Renováveis, metálicos? Não renováveis ou não metálicos? Quanto mais rápido, maior a pontuação, hein? Sim. Isabela conseguiu responder, Isabela? Jesus, Cris. Aê! Vamos à pontuação. Pode chegar, né? E Juliana... Eu também! Obrigada de nada, né? Paulo Vitor está chegando. Verdadeiro ou falso? Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não podem ser repostos pela natureza. Verdadeiro ou falso? Já respondi. Rápido, Jair. Eu fui a primeira. A terceira. Fui eu. Ah, não! Você achou uma pontuação. Você vai ganhar uma pontuação maior. Eu já ganhei uma pontuação maior. Eu acho que fui eu, tia. Eu acho que fui eu que fui a primeira responder. Eu acho que foi a primeira. Eu não sei. Aê! Ah, deu mole? A terceira respondi. Ah, e continua isolada a segunda. Juliana, estou sentindo hoje, Juliana. Que é seu dia, hein? É o evento. Ela vai errar uma e alguém vai passar. São exemplos de recursos naturais renováveis. Água, petróleo, solos e árvores, carvão mineral e gás natural, solo e gás natural. Rápido, gente. Faltam oito segundos para acabar o tempo. Tem mais gente aí. Vambora, vambora. Essa eu não sei. Certei. Ah, é. Certei. Solos e árvores. E continua na frente. Está chegando. Vitor, Isaac, está chegando lá. Está acirrado. Continuo no meu primeiro lugar. Exemplos de recursos naturais não renováveis. Solos e água, sol e árvores, carvão mineral e petróleo, gás natural e vegetação. Nossa, vocês agora, vocês foram rápidos, hein? Meu Deus, peraí. Ai! Está isolado. Agora é tudo ou nada. É a última pergunta. Quanto mais rápido a gente... Galera, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos para o tudo ou nada. Meu Deus, por favor. Deixa eu até começar... Calma, calma, calma. Meu Deus. Esse placar está acirrado. Vamos lá. Estou nervosa. São exemplos de minerais metálicos. Minerais metálicos. Ouro e ferro. Trato e sal de cozinha. Calcário e bauxito, argida e sal de cozinha. Botei. Nossa, também. Nossa, que essa é a gelada. Nossa, que é a gelada. Está acabando o tempo, hein, galera? Vamos ver, então, o pódio. Vamos ver o pódio. O que será que ganhou? Se eu errar, se eu primeiro, não é mais errei. Porque eu não sei. Então, parabéns. Em terceiro lugar, Isaac. Segundo lugar. Calcário e bauxito. Calcário e bauxito. Em primeiro lugar... Vigiliana. Vigiliana. Fecha, foi muito acirrado. Olha aí o Isaac. Dois pontos de diferença. E a gente fazemos ela com a moda. Foi, exatamente. Isaac, Paulo e Vitor. Dois pontinhos de diferença. Nossa. Quase, hein. Tem uma hora de jogar de novo? Bom, galera. Não dá tempo. Você tem que ir para o intervalo. E eu... Mas eu tenho que... Presta, não. A tia vai dar outra aula. Também tem que beber água. Ô, tia, como que você faz para fazer um quiz desse daqui? Hã? Como que você faz para fazer um quiz desse? Como eu faço? É. É o aplicativo. Eu tenho o aplicativo. Eu tenho o aplicativo. Qual o nome? Deixa eu falar para vocês. É o aplicativo. Esse aplicativo que eu coloquei aí para vocês agora é o aplicativo que vocês precisam baixar no celular para identificar as estrelas e os planetas que estão aí no nosso céu. Baixa esse aplicativo no celular e de noite bota a ponta aí para o céu para vocês identificarem quem é o que. Tá bom? Tá bom. Tá bom. É muito legal. Esse aplicativo é só de geografia? É só? Sim. Qual? Sky Maps. Sky Maps? Não. Não é só de geografia, não. Você é mais de astronomia mesmo. Qualquer um pode baixar para ver. Tá bom? Então, vou parar aqui minha gravação. Fiquem com Deus, tá, gente?